A foto do rosto machucado da vítima dispensa o exame médico em casos de violência doméstica? Vamos imaginar uma seguinte situação. Uma vítima de violência doméstica e familiar junta aos autos do processo uma foto do seu rosto machucado, mas não junta nenhum laudo ou qualquer exame que comprove a origem deste machucado. É possível que o suposto agressor seja condenado somente com base nesta fotografia? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do STJ que entendeu que não. Uma fotografia isolada do rosto da vítima machucado não é suficiente para condenar um suposto agressor. Antes de comentarmos esta decisão do STJ, é importante conhecermos como a lei se posiciona quando existe a prática de uma infração penal que deixa vestígios, como é o caso de uma agressão física, por exemplo. O artigo 158 do Código de Processo Penal determina quando a infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podê-lo supri-lo à confissão do acusado. Portanto, não é a vítima quem decide se ela será submetida ou não à realização de um exame de corpo de delito. É a lei que determina que tem que ser feito esse exame quando a infração penal deixar vestígios. E esse exame justamente é realizado para que se possa provar a materialidade do crime. E quando existe a acusação de que essa agressão ocorreu no âmbito de uma violência doméstica e familiar, a lei Maria da Penha, que é a Lei nº 11.340, de 2006, em seu artigo 12, inciso 4º, determina Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policiar adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal, inciso 4º, determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Sabemos que esse tipo de agressão envolvendo a violência doméstica e familiar, a versão da vítima, a palavra da vítima, ela assume um especial relevo. Lá no meu canal, Simplificando o Direito, eu tenho uma playlist com o nome Violência Doméstica. E lá tem alguns vídeos nos quais eu teço alguns comentários com relação a julgados envolvendo justamente a Lei Maria da Penha. Eu convido a todos, desde já, que conheçam. E por diversas vezes nós abordamos essa questão do peso da palavra da vítima nos casos de violência doméstica e familiar. Essa palavra, ela assume especial relevo para iniciar uma investigação, até mesmo para deflagrar uma ação penal. Mas para que tenha uma condenação, a palavra da vítima, ela deve estar amparada com os demais elementos probatórios que forem colhidos no decorrer da ação penal. E um dos elementos é justamente o exame de corpo de delito. Dito isso, vamos entender o caso concreto como de costume. Um homem, ele foi processado pela prática do crime de lesão corporal em âmbito de violência doméstica e ao final ele foi condenado a uma pena de três meses e quinze dias em regime semiaberto. Ele negou sempre as agressões. Ou seja, em primeiro grau, desde o primeiro grau, ele veio negando as agressões e informando ao juiz que ele apenas, naquela ocasião, estava se esquivando de sua companheira que estava tentando agredi-lo com uma panela, unhadas e empurrões. A vítima, por sua vez, não apresentou nenhum exame de corpo de delito, mas incluiu como prova uma foto do seu rosto machucado. Essa foto não tinha nenhuma data e nenhum outro elemento identificador, senão o próprio rosto machucado em si. Para o juiz de primeiro grau, isso foi suficiente para condenar o homem. O juiz considerou que essa prova estava de acordo com as declarações da vítima. Inconformado, o homem apelou dessa decisão e o TJ do Distrito Federal manteve a condenação e destacou, abre aspas, as lesões constatadas nas fotografias são compatíveis com o depoimento da vítima de que o réu lhe desferiu soco no rosto. Novamente inconformado, a defesa do homem impetrou um habeas corpus perante o STJ e a sexta turma acolheu os seus argumentos. De acordo com o entendimento do relator, o desembargador convocado Olindo Menezes, o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam vestígios, conforme prevê o artigo 158 do Código de Processo Penal. O desembargador ainda destacou o disposto no artigo 12 da Lei Maria da Penha. Mencionou o parágrafo 3º deste mesmo artigo, que indica, serão admitidos como meios de provas os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Destacou ainda que nada disso constava do julgado em desfavor do réu. E prosseguiu o desembargador, abre aspas, No caso, onde nada disso ocorreu, uma simples fotografia do rosto da vítima, não periciada, não constitui prova suficiente de materialidade, senão um indício leve, sendo a absolvição de rigor, portanto. Essa decisão, ela foi unânime. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos do habeas corpus 691-221.